A Exposição Casa dos Estudantes do Império Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCLA, referiu a importância desta casa, por onde passaram muitos daqueles, então ainda estudantes, que seriam depois destacados dirigentes políticos e estadistas dos novos países lusófonos. A Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, anfitriã do evento, recordou que o mencionado apoio desta iniciativa da UCLA resultou de uma associação desde a primeira hora. A Exposição Fotográfica e Documental, que se divide em seis núcleos temáticos, estará patente até ao dia 25 de junho. A Exposição Fotográfica e Documental, que se divide em seis núcleos temáticos, estará patente até ao dia 25 de junho.